A rosa Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la todos os dias. Antes que ela desabrochasse, ele atentamente a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia, mas notou o espinho sobre o talo e pensou, como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. A história é curtinha, mas interessante para a gente pensar. As pessoas são exatamente assim. Dentro de cada um de nós há uma rosa, que são as qualidades dadas por Deus, mas também há dentro de nós os espinhos, que são as nossas falhas. Mas olha só, muitos tendem a olhar para dentro e enxergar só os espinhos, ou seja, os defeitos. E assim ficam tristes, achando que nada de bom pode surgir, e aí se recusam a regar o bem que há dentro do seu coração. São as pessoas que não enxergam o seu potencial. E o seu lado bom pode morrer, como a rosa da história, porque ele só viu os espinhos. Por outro lado, alguns não enxergam a rosa dentro deles. Tem gente que precisa que alguém mostre, aponte as suas virtudes. Um dos maiores dons de uma pessoa é a capacidade de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Ou seja, olhar uma pessoa, conhecer e aceitar suas verdadeiras falhas. Porque todos nós um dia falhamos. Então, que a nossa flor interior saiba receber as rosas e os espinhos de outras pessoas com amor. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!